Vai pra Jorah, cortou pela esquerda... Oxi! Meu Deus, cara. Ela tá dentro da casa, né? Vai morrer. Olha como vem queimando. Olha que gelo lindo. Ele vai dar cedo. Ih, morreu. Tá lagado, velho. Tá saindo a bala, não. Ai, finaliza. Eu finalizava. Vou fazer mal. Salve, rapaziada. Aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneiro, meu parceiro. Rapaziada, o vídeo de hoje tá bem top. Olha aqui. Recebi um presentão do gato. É, o gato me mandou esse gatilho aqui, cara. Frajola, testa que esse é diferente. Então, desde já, agradecer o gatilho aqui por esse presente maravilhoso. Eu tava doido pra comprar. Aí, o gatilho falou. Não, não, mano. Eu mando pra você. Mano, tem que respeitar o gato, viu, velho. O cara é... É... Sem palavras, mano. Não tem palavras pra ele, não. Ele mandou aqui. Eu já testei, coloquei em prática e vou mostrar pra vocês. Então, você caiu de paraquedas aí, já se inscreva no canal, ativa o sininho, ó, deixa o likezão. Rapaziada, o like é muito importante. Então, ó, arregaça o dedinho aí, ó. Pinta o dedinho de azul, deixa o likezão. Bora pro vídeo. Vou mostrar em prática, pra depois mostrar o controle bem detalhadinho pra vocês. Então, ó, só bora, meu pai. Começando aquela partidinha marota. Rapaziada, é... Eu tô botando algumas clipadas aqui de solo versus squad, do versus squad também. É tipo um mix aqui só pra vocês verem o funcionamento do Asp2 Pro, que é o que eu ganhei de presente do gato. O gato falou, fra-fra, tô comandando aí, mano. Na moral, testa ele. É muito bom. E a gente vem passando aí já tem uns três meses, mais ou menos. Eu queria agradecer demais aqui o gatão pelo presente, porque ele futuca de lá e eu futuco de cara e falo, rapaz, mexe aí. Eu descobri uma coisa nova aqui, uma configuração nova. Ele manda pra mim, eu mando pra ele. Cara, ele é sensacional. Mano, não tem explicação pela humildade do gato. O gato é muito humilde, cara. Na moral, só quem conhece o gato sabe a humildade que ele tem, bicho. Na moral, né, né, puxando o saco, né, falando nada aqui do... Só quem conhece o gato sabe a humildade que aquele cara tem, mano. É imoral. É imoral. A moral é imoral. Então, a gente vem conversando bastante aqui sobre wasp, a gente vem brincando e tal, jogando em off aqui. E, cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, mano. Eu lembro do vídeo que eu postei antes de conhecer o gato. Eu postei um videozinho aqui no canal e falei, rapaz, será que o Rei do Lança vai gostar desse controle? E, cara, né, que eu mandei uma mensagem pra ele no Insta, véi, se você precisar de alguma coisa de configuração e tal, não sei o que, eu conheço o controle demais aí, mano. Eu te ajudo, não sei o que. Ele me respondeu e, cara, a gente já tem três meses que a gente tá aí nessa amizade massa e, tipo, eu não tinha feito nenhum vídeo dizendo isso pra vocês. Querem os inscritos aqui que me acompanham e tal. E eu falei, ai, cara, por quê? Gente, às vezes nem tudo na vida é a gente se aproveitar do outro. Você entendeu? Às vezes, amizade, ela é melhor do que qualquer outra coisa, mano. Por exemplo, ah, você tá falando com um gato aí. Por que você não se aproveita? Por que você não usa o nome dele pra poder ganhar views? Pra poder ganhar não sei o que? Não, cara. Às vezes, ó, por exemplo, tem três meses, mais ou menos, que eu já tô conversando com ele. Hoje que eu vim fazer um vídeo porque ele me deu um gamepad de presente pra falar, olha lá, olha aí, esse gamepad é muito bom e eu falei, ah, vou falar pra galera que eu ganhei e tal. Vou até fazer esse vídeo aqui e falar, gato, obrigado, né, pelo presente e tal. Mas, cara, ele é sensacional, mano. E eu vou mostrar pra vocês aqui, detalhado, que é o Asp 2 Pro. Ele tem as suas diferenças, mano. O botão é um pouquinho mais alto, tá na loja, tem essas coisinhas e tal. Eu vou mostrar em Handicam aqui, que é bem melhor pra vocês entenderem o vídeo. E mostrando aqui, eu usando ele, cara, esses capim aí, essas jogadas aí, já foram jogando no Asp 2 Pro. Ele é muito top, rapaziada. Tipo assim, não muda muita coisa, assim, porque se você for olhar o Asp 2 Pro e o Asp normal, o 2, é bem igual. Só que tem o geroscópio, né, que é o mais grande, que você tem uma hora da puxada. Você tem que mapear o seu botão de tiro no Asp, pra você poder conseguir usar. E tem outras coisinhas e tal, que é mais rápida e muito rápido, assim, na hora de, se você apertar o botão, ele tem uma resposta maior. Então, eu vou mostrar uma rendicam pra vocês aqui, abrindo, mostrando direitinho como que ele é, tá? Então, espero que vocês curtam. Então, veja aí. Então, rapaziada, como eu já tinha dito aí no vídeo pra vocês, aqui tá o controle que o Gatron me mandou. Quem não sabe, é um Asp 2 Pro, tá? É... Mas, Frafra, você não tem um Asp 2? Tenho sim, esse aqui, né? Que é o Asp 2, só que ele é normal e esse aqui é o Pro. Mas tem alguma diferença? Tem, rapaziada. Eu só pude ver essa diferença depois que eu peguei pra testar, né? Agora, recentemente, é... Nessa partida que eu postei pra vocês, que eu tô, vocês estão assistindo aí, já é com o Asp 2 Pro, tá? É... Mas não tem muito segredo. A caixinha aí é bem parecida. Vou até mostrar pra vocês, assim, os dois, né? A diferença. O Asp 2 Pro tá aqui, ó. Tem uma bolsinha muito top. Mano, material sensacional. É... Os controles também deviam vir, assim, o Apex, né? Que é um top de linha da Flyd, devia vir com essa bolsinha aqui, cara. Na moral. Então, aqui dentro é a mesma coisa, cara. Ó, os cabos e tal, as paradinhas. E ele aqui, ó. Vou pegar o bichão. Eita, menina. Se liga no meninão. Ele é muito top, cara. Aqui você tem um gatilhozinho que você coloca atrás, né? Aí você pode ver que é um botãozinho aqui, ó. Tá vendo? Aí você vem aqui e coloca aqui, ó. Cremosidade. É... Uso pra ativar o gel. Ativar o gel. Você pode colocar o gel na mão. É... Aqui, ó. Ele sai o analógico. Tem dois analógicos, tá vendo? Você pode colocar esse aqui que é mais fundinho, né? Um jogo de corrida, outro jogo tal que precise mais. E tem esse aqui mais arredondado. Então, eu uso mais arredondado. Bora lá pra diferença, rapaziada. Desse aspa aqui pra aquele ali. Pro normal. Deixa eu até pegar ele aqui. Eita, né? Vai ser rápido, vai ser rápido. Sujo de poeira. Tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele tem um pouquinho analógico. Esse analógico aqui, ó. Ele é um pouquinho maior do que esse aqui, sabe? Esse aqui é um pouquinho mais estável por ser menor. Tá? Essa já é uma diferença. Então, se liga em uma das diferenças dos dois. Esse analógico é um pouquinho maior que esse. Esse botão aqui, ó. O B e o A é maior do que o normal. Esse aqui, sabe? Esse aqui é um pouquinho maior, o botão. Entendeu por quê? Eu não sei. A diferença do A e o B, assim, eu não vi nenhuma, né? Aqui não muda muita coisa, não. E dentro dele tem um sistema, rapaziada. É esse aqui. Até que na parada morta aqui, ó. É... Giroscópio, tá ligado? Tipo assim, se você quiser... Quando você ativar o botão aqui, tá? O LT, pra atirar. Se você quiser fazer assim com a mão, levantar, ele levanta também. Ele tem um sensor que levanta também. Cara, quem dominar um negócio desse aí, mano, esbagaça, velho. É muito difícil, tá? Já tem no Apex, tá? Pra não ser imaginado, já tem um Apex lá. Ninguém usa, porque é muito difícil de dominar. Mas, Tim, tem gente que joga com isso, mano. O cara que dominar uma parada dessa aí, mano, na moral, eu tô testando aqui, fazendo testes. Em breve, vou trazendo carnal pra vocês. Mano, altas paradas da hora. Então, você aí que é inscrito, mito, já deixa o likezão pra não perder nenhum videozinho do Frafra, tá ligado? Que o YouTube recomendar. E pra quem não sabe, isso aqui é a luvinha, tá, rapaziada? Veio mais uma luvinha pra mim. É... A sensibilidade é muito alta, rapaziada, dessa luvinha aqui. Não tem condições, mano. Na moral, vocês tem que ver, rapaziada. A sensi fica muito, muito, muito alta. Só que aí é ruim de... de... você se equilibrar e tal, fazer essas paradas. Por isso que eu não uso, mano. Entendeu? Por isso que eu não uso. Deixa eu pegar até meu celular aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar as liseiras. Até botei aqui na caixa. Aqui, ó. Aqui, ó. Você abre aqui, né? Encaixa os celulares. Vou botar no Frifas aqui. Já tava morrendo aqui, já. Tá aqui no Frifas. Ligou. É o mesmo esquema, mano. Não tem muito segredo. É o mesmo esquema do... Do outro e tal. Porém, ele tem umas paradinhas a mais, entendeu? Mas, cara, é muito bom também, cara. É muito bom. É... Porque a resposta dele é um pouquinho mais rápida. Entendeu? É um pouquinho mais rápida. Dá pra perceber. É perceptível, tá? Que é a resposta dele. Parece que... Sei lá. Como se... É milissegundos, né? Na realidade. Vou falar milímetros. Mas é milissegundos. Tá ligado? Mas dá pra... Dá pra... Dá pra sentir, mano. Ó. Precisão na hora de mirar. Tá ligado? Ó. Tá vendo? É bem bacana, mano. Mano, as paradas ajudam muito. Fora que eu agacho aqui, ó. Tá ligado, rapaziada? Ó. Por exemplo, eu atiro aqui, ó. Vai jogar na... Bagunçou, mano. O cara não pode mais agachar no botão, ó. Tá ligado? Mas, ó. Ajuda muito, tá ligado? Na hora de ruxar, tá? Viu, capão? Aí não pode mais, né? Fazer isso. Agachar. Agachar não dá capa. É só amarelo. Não mais. É isso, rapaziada. Eu quero pedir você aí que tá no vídeo até agora, até o finalzinho do vídeo, pra não esquecer de deixar o like pro Frafra, porque o like ajuda muito, rapaziada. E quando você não deixa o like, o YouTube trola mesmo, tá ligado? E não recomendo o vídeo pra ninguém. Então, eu pedi de coração aí. Deixa o likezão, que eu vou trazer muito conteúdo diferente aí, ó. E com o presentão que o gato me deu agora aí, vocês vão ver que o bagulho vai ser louco, rapaziada. Altos vídeozão insano. Então, ó. Tamo junto. Fica com Deus. Valeu, rapaziada.